. 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 Felicidades, muitos anos de festa, que era em nossa salva, na minha vida e na minha vida, uma salva de palmas. Tenha muita saúde e amigos também, para além de você. Nesta data querida, muitas que eu ensinaste, muitos anos de vida. Hoje em dia, eu presto, entre as vocês, salve, a vida e a vida, uma salva de palmas. E aí? E aí? É o que eu fiz, ele... Lala, lala, lala... A fome de bíblia... Lala, lala... Lala, lala... Ié o que eu fiz, ele... Lala, lala, lala... Ié o que eu fiz... Lala, lala, lala... O que eu fiz... 1, 2, 3 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, Change my picture, smack my bitch up 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho